O primeiro seminário de Boas Práticas Nós com Elas debateu a participação, o engajamento e a retenção de meninas e mulheres no esporte. Refletimos sobre os desafios enfrentados por elas, como a falta de exemplos femininos no esporte, o apoio familiar e o preconceito. Durante o evento, foram compartilhadas estratégias coletivas e individuais para superar essas barreiras e alcançar posições de destaque no esporte. Então, esse projeto fez com que nós nos conhecêssemos, nos juntássemos, criássemos forças e descobríssemos que juntas podemos muito mais. O programa de formação Nós com Elas foi o primeiro programa de treinamento voltado apenas para mulheres, onde a gente teve como objetivo pensar, repetir e criar ferramentas para a gente conseguir estar engajando e mantendo meninas e mulheres dentro do esporte. Eu estou três vezes e eu já estou notando diferenças, não só físicas, mas, sabe, como pessoa, eu estou crescendo muito. Patrocinar o projeto Nós com Elas, em parceria com a ONG Luta pela Paz, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, é um orgulho para a Vale. E a gente espera que elas floresçam aí e que expandam muito os conhecimentos delas. Quando vi um trabalho feito exclusivo para pensar nas mulheres no esporte, que muitas delas têm dificuldade de estar, a gente ainda tem muitas barreiras para enfrentar, isso me motivou de uma forma que eu estou com brilho na vida. O que mais me impactou foi esse empoderamento feminino, não só eu enquanto trabalhadora, mas eu também sou um agente de transformação fora do meu local de trabalho e em meio à sociedade também. E a gente vê o impacto também no reflexo do aluno que eu recebo. E hoje a gente tem um tatame, assim, cheio, até sem vagas na realidade. E a gente vê ali o incentivo das meninas, como que elas se sentem importantes. Para quem não teve oportunidade de estudar, quem não teve oportunidade de conhecer, de fazer alguma coisa, porque foi proibido lá atrás, segue, agarra por todas as forças. E independente que o povo seja difícil, que as pessoas não entendam, não compreendam, não desistam. Moçoeira! Moçoeira!